Girl, girl Elas sorriem quando querem gritar Elas cantam quando querem chorar Elas choram quando estão felizes E riem quando estão nervosas Elas brigam por aquilo que acreditam Elas levantam-se para a injustiça Elas não levam um não como resposta Quando acreditam que existe melhor solução Elas andam sem novos sapatos Para suas crianças poder tê-los Elas vão ao médico com uma amiga assustada Elas amam incondicionalmente Elas choram quando suas crianças adoecem E se alegram quando suas crianças ganham prêmios Elas ficam contentes quando ouvem sobre um aniversário Ou um novo casamento Pablo Neruda 8 de março, Dia Internacional da Mulher Uma homenagem da TV Campos para todas as mulheres do mundo Uma homenagem da Mulher